Então vem, então vem Senta por cima, vai, vai Senta por cima, vai, vai Senta por, senta por, senta por, senta por, senta por cima e vai relaxando Senta por, senta por, senta por, senta por, senta por cima e vai relaxando Eu vou sentando, desce, eu vou sentando Vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando Eu vou sentando e rebolando Então vem com o Canove Vamos fazer um amor gostoso, bem safado, muito louco Eu tirando a sua roupa e beijando o seu corpo Então vem fazer comigo, aqui nada é proibido O passado é pecado e a maçã gosta muito disso Já que você tá gostando Senta por cima e vai relaxando Eu vou sentando e rebolando Eu vou sentando e rebolando Você tá me excitando Então vem, então vem Senta por cima, vai, vai Senta por cima, vai, vai Senta por, senta por, senta por, senta por, senta por cima e vai relaxando Senta por senta por senta por senta por senta por cima e vai relaxando Eu vou sentando, eu vou sentando Vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando Eu vou sentando e rebolando Então vem com o K9 Vamos fazer um amor gostoso, bem safado, muito louco Retirando a sua roupa e beijando o seu corpo Então vem fazer comigo, aqui nada é proibido O passado é pecado e a maçã gosta muito disso Já que você tá gostando Senta por senta por senta por senta por senta por cima e vai relaxando Senta por cima e vai relaxando Senta por cima e vai relaxando Eu vou sentando e rebolando Eu vou sentando e rebolando Você tá me excitando Senta por senta por senta por senta por senta por cima e vai relaxando Senta por cima e vai relaxando Senta por cima e vai relaxando Eu vou sentando e rebolando, eu vou sentando e rebolando Eu vou sentando e rebolando, você tá me excitando